Tento de esquecer você Voltei aqui Ainda me sinto sem Não me engane mais Deixei de ser você Deixei de ser você Deixei de ser você Deixei de ser você Olhando o retrato seu Pensei em lidar Preciso te perguntar Quem perdeu quem Deixei de ser você Deixei de ser você Deixei de ser você Deixei de ser você Tentamos Tentamos Mas não e não e não e não Passei a pensar por mim Quebramos Mais um jeito de dizer Deixei de ser você Deixei de ser você Não quero mais te ver Não é bom pra mim nem pra você Você pediu e eu fiz Tente agora ser feliz Tente agora ser feliz Tente agora ser feliz Não sei dizer Não sei dizer Não sei dizer Mas não realmente Malmente não Não sei dizer Muitas vezes você 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí